Em detalhes de sede, eu dormi um ano inteiro E ela jurou, fez milagre pra mim A minha escola estava tão bonita, era tudo que eu queria ver Em detalhes de sede, eu dormi um ano inteiro E ela jurou, tô filmando hein E gente! Mas chegou, pra acabar, minha amadão, meu senhor Eu chorei, a menina eu chorei, só que eu tinha que ir lá A minha escola estava tão bonita, era tudo que eu queria ver Mas chegou, minha amadão, meu senhor A minha escola estava tão bonita, era tudo que eu queria ver Eu chorei, eu chorei, só que eu chorei, só que eu chorei Eu chorei, eu chorei, só que eu chorei Pois é linda, parabéns pra vocês! Líder! Líder! Tá bonito o negócio aqui!